Fala aí gurizada, tudo certo? Então estamos aqui no Laranjal, acabei de gravar um vídeo aqui falando sobre as coisas que eu fiz aí na moto, a suspensão dianteira aqui, a troca do pneu traseiro, quem não viu aí, quiser dar uma conferida, só conferir, deve estar a indicação do vídeo aqui por cima, tem outras indicações de vídeo, nossos passeios são do norte, um pouquinho de areia, pneu careca, etc, etc, e agora nós vamos testar o nosso novo pneu, vamos ver se ele cumpre as suas funções, vamos entrar aqui. Eu devia gravar aqui pra trás, né cara, pra vocês verem como é que é o esquema do pneu. E aí E aí E aí o pneu bem sujinho, acho que agora ele começa a perder um pouco da cera, cara, curti, puxa bastante, vocês podem ver pelo sulco que ele faz, né, que ele cava bem na areia. E é isso, cara, curti muito o pneu. Corte bastante pneu, cara, ele puxa bem, é como eu tava falando aí pra vocês, no asfalto ele quica, ele quica um pouquinho, né, então a moto fica mais bizarra de se andar um pouco. Mas aqui, cara, aqui ele fica ótimo. Ele empurra bastante a moto, coisa que o outro pneu já não dava conta de fazer, né, tava muito careca. E ele segura bastante também na freada, tá bom, cara. Então, gurizada, meu pneu aí é um Rinaldi R36 modelo. Não é um modelo off, tá, completamente off, ele também tem bastante área pra andar na cidade aí, no asfalto. E esse é o pneu que a gente vai estar usando aí nas próximas aventuras aqui no canal. Beleza, gurizada? Então é isso. Vamos só circular por um lugarzinho aqui que eu gosto de passar de vez em quando. E é isso aí, então. Fiquem ligados aqui no canal, no mínimo dois vídeos por semana. Confiram aí a série de São José do Norte. E a gente se fala. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.